O que eu falo já na conversa sobre o homem poder participar ou não e sigo uma roda de conversa, quero jogar mais um tema sobre isso que é questões LGBT que estão ligadas a essa barraca que aparentemente ninguém pensou e se pensou e ignorou inicialmente eu não estou falando com uma casa de livros estou falando com alguém que é representado com a casa de livros e tem contato com as pessoas de lá e participa eu me senti muito ofendido de ao perceberem que há questões que abrangem a luta feminista que dão choque com essa barraca por que não questionar se há outras lutas também nisso e tentar, vamos tentar conversar nem seja oficialmente com o grupo da Cade Libra mas com pessoas de lá para ver se realmente é válido fazer uma reunião com o grupo ou não e eu não vi isso acontecendo pelo menos nenhum lado, tipo, eu vi que nada foi postado no Facebook no grupo da Cade Libra e eu realmente queria mostrar a minha satisfação com isso e acho que também como ninguém falou nada eu queria falar por que há questões da minha luta nessa barraca acho que especialmente para homens gays e bis que acho que é o que vai entrar mais na causa esse seria o primeiro ano que os homens poderiam participar muitas pessoas do time já falaram com a gente, comentaram e várias pessoas do grupo ficaram felizes porque seria mais um espaço que elas poderiam, tipo, expor sua sexualidade sem julgamentos não que no IEP não tenha esse espaço, mas seria, tipo, mais um lugar que poderia, tipo, eventualmente dar um beijo, né, que seja só pagando assim e não, sei lá e não ser julgado não que a pessoa realmente vá fazer isso eu não, desculpa, mas eu não gastei dinheiro nessa barraca dá um certo conforto saber que se eu quisesse eu poderia ir lá, sem problema nenhum dar meu dinheiro e poder beijar outro homem tipo, sempre de boa, sabe, chegar e fazer isso e, sei lá, essa é uma das pautas outra pauta é que, tipo, eu sei que é muito simbólico isso mas é a primeira vez que o homem é poder participar, sim tem toda essa treta e não escutem com homens que poderiam participar dessa barraca não só homens gays e bis, mas homens héteros que não ligam de também beijar outros caras que aparentemente têm no time e, sei lá, só queria jogar aqui na roda de conversa que, por favor, não esqueçam essa pauta também é importante, não é só questão sobre machismo também há outras lutas e vamos tentar colocar essas lutas andando juntas por não simplesmente focar só em uma que, inquestionávelmente, é muito mais importante essa barraca vou ser sincero, mas, sei lá, mais um tema que essa barraca abrange de todo esse problema quando o Bruno falou, ele falou sobre o bote espiratório do time foi, ele falou sobre o bote espiratório nessas poucas semanas depois que aconteceu essa treta eu ouvi mais de uma vez essa história seja no barbejão, seja dando comentários sobre ela e todas as vezes que eu ouvi algum comentário sobre esse assunto era falando, nossa, mas essas mulheres, esse coletivo do livro que é sistemista nossa, mas isso é que é isso não tem nada demais essas mulheres são loucas então, tipo, se teve algum bote espiratório não foi o time dos granões foi o coletivo que, inclusive, nem estava cabendo quando essa treta estourou ele nem estava envolvido então, é isso que eu vou dizer eu só queria, também, perguntar a fala da Mariana porque, sobre a quantidade que devem também dar mais eventos em casos, a questão do machismo não esquecendo o problema então, se as pessoas acharem necessário aqui na física, a gente tem entidades, por assim dizer como o coletivo e a Casa de Libra que, na verdade, são um grupo de formação e eu acho que as pessoas estão muito esperando que esses grupos organizem atividades ligadas a esses dois pontos colêmicos e querem exigir muito que as entidades façam também então, eu só queria sugerir que o coletivo, ele tem uma página a Casa de Libra tem uma página o coletivo tem um e-mail também se vocês quiserem sugerir atividades para a gente ter mais conversa sobre isso o coletivo não vai se organizar olha, eu não sei se eu estou falando por mim ou o coletivo inteiro é uma sugestão minha o coletivo não vai ficar se organizando o tempo inteiro para fazer atividades de conversa com conversas abertas sobre várias questões diversificadas então, se vocês acham que tem alguma coisa difícil ser discutida que tem relação com o coletivo que possa fazer a gente pede que vocês sugiram isso que vocês vão atrás que vocês mandem e-mails e conversam com as pessoas que estão em parte da organização é uma impressão mas eu acho que o coletivo está aqui então, o que eu queria falar é que, primeiramente, o coletivo não tinha nunca falado sobre o Baca não sabia de dizer nunca e a gente ninguém a gente já não tinha conversado nem as próprias membras tinham nenhuma opinião formada sobre isso eu, particularmente assim desculpa falar a gente não vê nenhum problema se os caras quiserem fazer o Baca se algum cara queria bater neles e achou muito forte como foi se algum cara se bate neles vai lá e bate pessoalmente eu sempre falo que apanha foi nenhum só que o problema que eu vi é, tipo na hora que eles foram esclarecer a coisa ficou aquela aquela coisa tipo nossa, proibir que chato a gente é muito legal a gente não vai ter a barra que a culpa é das mulheres sabe isso foi muito chato eu não gostei disso eu acho que nesse quesito é, a carta de esclarecimento que foi onde eu fiquei incomodada com tudo que tinha conseguido tipo nossa não vai ter a barraca e a culpa agora é das meninas que eu tive que nunca tinha falado sobre isso na vida né sei lá e aí eu vi as pessoas funcionando por aí tipo nossa essas meninas são muito chás nossa essas meninas eu não sei que é a luta que ele fala é isso então eu só queria comentar a falar do Pedro e sim também essa questão também como vocês falaram vocês iriam se propor também a convidar mulheres a participarem da barraca também com a questão lésbica então tipo seria uma questão uma questão também tipo de mais uma letra do nosso grupo é isso é é deixa eu não me perder e por vezes você tem atitudes que a se julgar dependendo da atitude mas que você não gostaria de ter dito isso tem que ser analisado também o histórico de um time de rango que do ponto de vista de comunidade estudantil né sempre foi um time dentro e nunca nunca teve nenhuma conduta pelo menos ao meu ver e ao ver das pessoas que trabalharam na atleta nunca teve nenhuma conduta questionada eu acho que se a gente leva em consideração essas duas coisas é o seguinte aconteceu um problema entendeu o problema já acontece e a trajetória que se tomou pra solucionar entre aspas esse problema incomoda porque eu acho mais que a gente tá correndo da solução de tentando arrumar uma solução eu acho que a comunidade de alunos sem você do grupo que for sem você do grupo que for nem sei se de verdade não zumbando mas essas coisas mudam tanto nem sei mais se se fala assim eu acho que é uma vitória se a gente tiver a barraca só que de uma maneira onde a barraca contemple todos os tipos de questionamento todos os tipos de problemas sejam resolvidos e aí a gente possa fazer porque eu tenho certeza que dos dois lados a gente tem gente afim de resolver o problema e fazer acontecer de uma maneira harmoniosa tá ligado? o maior problema no final das contas não são esses contratempos que acabam ocorrendo o maior problema é quando algumas pessoas não por maldade mas talvez até por falta de jogo de cintura pegam esses contratempos pra tentar partir a parada e eu acho que é por aí que não se resolve as coisas eu acho que seria uma vitória pra gente se a barraca acontecesse de uma maneira que ela óbvio que isso é por assim dizer impossível mas com incertez de uma maneira que ela não incomodasse ninguém e eu acho que dá pra acontecer porque como eu não sei seu nome desculpa Pedro como Pedro falou eu acho que estava permeando o discurso dele que é uma puta vitória eu acho um puta passo pra frente assim o que os demônios se propuseram a fazer de eu achei pessoalmente legal de um cara se quiser pagar barra do tapa de beijo se um cara quiser pagar para beijar um cara vai beijar também isso de uma certa forma dá uma imagem do instituto de física e da festa que a física está fazendo que na minha opinião é super positiva e eu fiquei super triste de achar que isso não ia mais acontecer por causa de um outro problema que também deveria ser resolvido e não pegar e jogar descanteio essa é a minha opinião e outra coisa que tem me incomodado para terminar desculpa eu esqueci muito outra coisa que tem me incomodado é assim a barraca foi problematizada eu achei essa palavra muito feliz que a gente usava no facebook quando eu li a barraca foi problematizada isso é excelente porque era a gente a pensar além do que ela já é para ela poder melhorar mas eu sinto uma falta de sujeito por trás do verbo quem problematizou essa barraca porque não é um problema problematizar é legal pra caralho para a gente discutir mas eu sinto as vezes as pessoas tirando o corpo um pouco fora aí é uma é uma coisa minha assim eu posso estar equivocado eu posso simplesmente não ter ouvido na hora que se falou eu cheguei um pouco atrasado mas é isso obrigado eu sou muito do que eu falo eu falo fora quando eu cheguei já tinha toda uma questão e eu fiquei na dúvida agora sobre então o coletivo não estava contra a barraca então agora não tem problema com a barraca eu ainda não entendi qual que é a questão agora que está em torno da barraca então se o coletivo não se posicionou contra ou a favor da barraca como se falasse acho que a gente responde aqui da mesa o coletivo foi acionado para resolver os maus e os mal entendidos que aconteceram na reunião dos demônios com a comissão organizadora a gente até hoje não se posicionou contra a favor da barraca inclusive porque a gente sabe que as mulheres de tudo tem mulheres a favor tem mulheres contra mas a gente fez uma reunião para apontar quais eram os problemas que a gente via de machismo na barraca alguns deles é um incentivo à violência a questão acho que você não viu porque a gente falou no começo de uma inversão negativa de papéis uma banalização da prostituição e da questão de vender o corpo e uma autoafirmação por parte dos homens e manutenção desse perfil estereotipado do macho enfim alguns dos problemas que a gente elencou mas a gente não se posicionou e aí a gente está fazendo essa conversa exatamente para ter um parecer não sei se vai sair daqui uma decisão bom então vai ter barraca de outro jeito vai ser o dom mesmo vamos ver não só de macho como de mulher é sim é então na realidade eu queria fazer uma pergunta é uma pergunta mesmo é uma pergunta legítima tanto para os meninos e meninas da casa de Libra quanto para o pessoal do CEPISMA e do CEA já que vocês colocaram a questão alguma vez que foi problematizado alguma questão LGBT em festa em eventos FMF qualquer coisa do gênero a casa de Libra foi consultada para tomar uma decisão e eu não quero falar assim ah eles consultaram as meninas nunca consultaram o pessoal o jogo para o LGBT eu só quero saber mesmo se chegou a acontecer do que eu não fiquei sabendo acho que talvez mais a gente não queria saber ou se nunca houve uma denúncia mas eu queria saber se já aconteceu de vocês serem questionados para resolver alguma questão então no começo a casa de Libra tinha o intuito de simplesmente um grupo para abraçar pessoas LGBTs não tinha tanto o intuito de construção e militar isso começou a surgir mais porque eu entendi no fim do ano começo desse ano e a gente ainda está meio que se organizando para conseguir fazer isso direito então até onde eu sei nunca aconteceu isso mas porque a gente começou a propor isso há pouco tempo e a gente ainda não tem todas as estruturas para conseguir fazer isso a gente já tem claro mas isso é de nunca aconteceu disso assim para a gente na verdade só para esclarecer a parte do que você falou também teve eu lembro que teve um caso que foi colocado no grupo sobre não é de qualquer evento mas inclusive também envolvia o coletivo de mulheres e eles estavam perguntando sobre o nosso apoio nessa natura e na carta de repúdio quando você acha que foi um interbatuque isso? interbatuque é isso? certo que coberam casos tanto de machismo quanto de homofobia e de homofobia e assim a gente se posicionou sim e foi a favor de contar o nosso nome sim para o papel junto eu não lembro agora se foi feito a tempo mas eu lembro que foi posicionado a gente já trabalhou em pelo menos um caso só que com o Pedro eu já conversei com o Pedro já chegou a conversar um pouco sobre esse assunto eu acho que o coletivo de mulheres foi acionado exatamente porque as denúncias vieram em relação ao machismo eu acho que esse coletivo seria entidade certa se tivesse em denúncia sobre homofobia eu acho que a casa de libra seria acionada porque seria entidade mais correta para se posicionar frente a isso sobre um ponto que o Santoro colocou tipo que programatizar é legal mas que as pessoas estão se escondendo lá atrás imagina não você falou que as pessoas estão dando um pé atrás você falou que programatizar é legal mas faltam saber quem foram as pessoas que programatizar você colocou esse ponto eu acho que isso é extremamente problemático porque uma mulher que se sente oprimida por uma questão e é divulgado quem ela é imagina que se não fosse que a barraca na reunião falasse ah, por outro ano que reclamou imagina as consequências que poderiam acontecer então eu acho que programatizar é muito mais importante saber quem programatizou a questão eu acho que só pelo fato de estar tendo essa roda agora a gente está podendo conversar e discutir essas questões não importa se foi A, B ou C que formatizou é importante que alguém viu um problema isso e eu não sei se e agora totalmente opinião Sofia pessoal deixando extremamente eu não sei se ter a barraca como você colocou eu não tenho isso tão claro se ter a barraca seria uma vitória não eu tenho que refletir mais sobre isso eu tenho que refletir eu evito ter certezas prontas então eu refletiria mais antes de me posicionar dessa maneira eu acho que duas coisas que a Sofia falou agora a Sofia falou porque a gente está próximo de uma solução muito bacana e a gente de certa maneira está correndo dela eu vou voltar a falar a nossa carta focava uma questão em relação ao CO que estava lá capitaneado por diretores do Atlético e do CEPIP se houve uma dicotomia foi entre demônios e entidades entidades estudantis vamos fugir desse lugar comum que é coletivo versus demônios cara a ideia não é tentar ver quem é que se apoiou mais ou quem foi mais injustiçado a gente está próximo de tentar articular uma solução em conjunto com todos os estudantes gays, lésbicas trans héteros mulheres mulheres, lésbicas essa ideia e se a gente ficar tentando ver quem foi menos legítimo a gente vai perder uma potencialidade de sair daqui com propostas de fato mais pragmáticas por exemplo por que a gente não tira dessa reunião um pedido do Instituto de Física ter uma ouvidoria com mulheres para receber denúncia de assédios tanto de alunos quanto de professores existe uma ouvidoria só composta de mulheres ou uma ouvidoria composta de gays, lésbicas para ouvir denúncias de assédio e preconceito dentro das salas de aula porque aluno com aluno não é grande questão quem está dentro da estrutura de poder são os professores os funcionários meu a gente está mil anos luz e menos machistas que qualquer professor daqui mais esclarecido então vamos apontar o dedo para quem está de fato dentro da estrutura de poder e quem de fato se apropria desse instrumento para assediar realmente assediar porque não é uma não é duas não é três histórias que eu já ouvi de menina que tem que ir de blusa curta para ganhar aquele meio ponto para passar se alguém já ouviu isso pode até compartilhar então vamos apontar o dedo para quem de fato se apropria mais vilamente da estrutura de poder vamos usar essa reunião para sair com propostas mais pragmáticas contra quem de fato se apropria da estrutura de poder eu acho que de fato houve grandes mal entendidos durante a reunião mas eu não vejo isso como erro eu vejo como um momento de potencializar uma causa que pode ser abraçada por todos os estudantes vamos trabalhar para ser menos preconceituoso trabalhar com essa questão que é imediatamente complicada é uma das questões que a gente colocou durante o debate pelo Facebook é que a gente os demônios não podem não devem protagonizar de maneira nenhuma esse debate a gente deveria estar ouvindo aprendendo muito e a gente está tentando explicar quem foi que mais se entendeu errado na reunião vamos avançar da reunião e usar o que a gente tem aqui uma quantidade muito maior do que se tem normalmente de pessoas debatendo esse tema e de fato construir coletivamente propostas que avancem de maneira até institucional o combate aos preconceitos porque não é um tema fácil você sempre vai estar caindo de um lado ou do outro trabalha a questão LGBT feminista as feministas interseccionais não é simples cadê o movimento negro também para discutir porque uma mulher negra sofre muito mais que uma mulher branca gay como a gente vai discutir isso eu não tenho acumulação para isso o que eu posso fazer é esperar e tentar ajudar esses núcleos de debate como a gente está tendo aqui a construir algo então eu acho que pegando um pouco o que a Sofia e o que o Santoro falou vamos correr em sentido da solução eu acho que não importa quem problematizou mas a gente está problematizando isso é ótimo realmente então vamos trabalhar juntos para tentar avançar dessa questão e construir uma solução em conjunto os temores particularmente chegaram à conclusão que a barraca é machista não por a questão do tudo que você falou menos a questão da prostituição porque tem a questão da Gabriela ali que tem um outro posicionamento que eu acho que também é mais profundo esse debate então mas daqui a gente pode trabalhar junto para um acordo mínimo que todos concordam que é diminuir o preconceito do Instituto acho que é isso uma coisa que é importante que a gente podia falar também é que a questão da barraca ela talvez bom eu vi que o que a a gente foi um ponto importante porque ela dá a interpretação na qual foi dada por exemplo de diversão de papéis é uma oposta só que a gente a gente pode pensar assim será que a proposta melhor seria uma inversão de papéis ou a proposta melhor seria uma igualdade de papéis então tipo não é um ponto que a gente está trocando de papel para as pessoas interagirem e dar o tapa não a gente está convidando todo mundo convidando pessoas de um espectro um pouco mais amplo para outro grupo de pessoas também um pouco mais amplo fazer essa picadinha da barraca entendeu é um pouco de você você muda essa interpretação isso é melhor eu vejo eu e o Thiago vejo que isso é melhor entendeu é isso não, eu vou sentir a questão de você fazer uma forma de papéis mas em vez disso o que é a proposta da barraca desse ano homens e mulheres participarem e poder beijar e dar para quem quiser entendeu isso gera uma nova interpretação que seria uma liberdade sexual e no nível de tentar colocar uma igualdade e tentar mudar o futuro do instituto melhorar o futuro do instituto é esse meu ponto é que eu não queria ter exemplo eu queria ser geral demais acabei encerrando é não é é é não é é o que eu acho eu acho que o primeiro ponto o papel a legitimidade e o modo de ação de qualquer entidade de qualquer coletivo é questionado inclusive por exemplo a legitimidade do CA que sempre em um momento de greve ela é questionada e deve ser questionada isso daí faz parte de todo o processo democrático faz parte de todo o processo de de construção e de andamento da da sociedade e de melhoria porque em algum certo momento você precisa questionar as bases antigas onde você está está sentando e ir para a próxima daí é só uma coisa que eu ouvi aqui que me incomoda profundamente o segundo ponto que eu acho que é muito relevante é é é é como tudo aconteceu a forma talvez mais porque o conteúdo nesse caso porque a a forma a grossomosa é o que muitas vezes diferencia por exemplo uma expressão de agressão de agressão de agressão mal satírico e tudo mais que as vezes por exemplo na internet isso é perdido porque você não está olhando para a cara de quem você está falando e as vezes não tem aquele contexto para dar aquela ajudinha então por exemplo os demônios podem ter sido efetivamente é prematuros soltar a carta talvez seja mas a partir de que eles soltaram a carta também as pessoas as pessoas também falarem que eles fizeram por tal motivo é muito complicado você você supor um motivo pela qual a pessoa age é uma coisa muito perigosa muito complicada se fazer inclusive inclusive por exemplo quando fala assim o cara está lá mostrando eu sou machão aqui eu aguento uma tapa e você supor que a pessoa faz isso por conta disso eu acho que é muito complicado é muito delicado esse tipo de de pensamento e novamente eu acho que seguindo o gancho do Bruno eu queria fazer também uma crítica o grosso da crítica é um modo como você olha esse tipo de situação porque infelizmente disse-me-disse as pessoas interpretarem saindo batendo a carta de direito aí um cara bate aqui outro bate ali as pessoas saem batendo isso acontece infelizmente aí quem tem que segurar o BO quem tem que segurar a bronca são as entidades legítimas que foram eleitas que cuidam especialmente da situação por exemplo no caso é a festa quem cuida da festa é o serviço em atlético então quem tem que segurar a bronca ali quem tem que saber tribular a situação é o senhor é o senhor da festa e desculpa mas eles foram completamente ausentes do mesmo jeito que puxaram por exemplo a questão do elói você impulsar alguém de alguma festa você proibir a pessoa proibir a pessoa de entrar na festa brevemente é sério não é trivial não é inclusive é ilegal diga essa passagem mas é então quem tem que fazer quem tem que promover um diálogo amplo nesse tipo de situação um diálogo amplo e dar satisfação do porquê que está fazendo isso de maneira clara é o C.A. e eu não sei eu acho que o que é ofensivo o que é não ofensivo é uma questão muito delicada porque principalmente quando você não tem consenso entre as partes envolvidas esse assunto tem que se tomar com muita cautela e com muita muita leveza eu acho eu dei a vontade muito obrigado muito obrigado que você falou o que eu falei e percebi que realmente eu deixei muita margem para falei mesmo quando eu me perguntou não é porque quando eu disse uma coisa querendo dizer outra quando eu me digo que tem que ter um vínculo que traz desmotivos é ver eu tenho isso e isso mas não nesse sentido que você falou que é realmente completamente complicado que é de expor as pessoas que já tem dificuldade de se enfim se eles sabem do que a gente quer tem razão quando eu digo que eu sinto falta de quem está por trás é mais porque eu sinto falta de debater os motivos pelos quais a barraca foi problematizada a gente na minha opinião debate muito pouco isso e logo depois da minha fala a Catarina ela leu ali no papel que está com ela alguns motivos pelos quais acreditam-se que a barraca vai ser problematizada eu achei muito bom e eu acho assim um pouco falta de objetividade não que tenha que ser muito objetiva mas talvez um pouco mais objetividade na discussão da questão eu penso nunca ter chegado aos meus olhos pela internet antes da maioria das pessoas para que ia pedir também então eu gostaria de pedir para que a gente discutisse mais esses pontos para que fossem explicitados de fato não sei se é pedir demais mas eu gostaria eu ia falar na hora que você leu as suas problematizações eu já gostaria de falar simplesmente para pedir para que discutíssemos mais acerca delas e ainda depois quando a Sofia falou eu gostaria de falar